O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente realiza hoje e amanhã, a partir das duas horas da tarde, uma formação sobre como proceder em casos de violência contra crianças e adolescentes. A formação será na Univale. O objetivo é orientar profissionais sobre o que fazer quando é verificada a situação de violação dos direitos de crianças e adolescentes. Toda a comunidade está convidada a participar do evento.